Gabigol pode jogar no Grêmio, sim, voltou a novela, mas a verdade é uma só, o Grêmio precisa de seu travante, o Grêmio precisa animar a torcida, precisa de um grande reforço e o Gabigol sim está na mira. E aí, Verson, pode acertar? Pode ser anunciado em breve? Sim, tudo indica que será um dos reforços, mas o Grêmio pretende dois seus travantes, um grande e um intermediário. Vai ter uma disputa louca no ataque do Grêmio, vamos falar sobre isso agora, mas antes, gurizada, está aqui na tela a cena, Sportbet, te cadastra lá, afasta a fézinha, amanhã tem Grêmio e Fluminense. Vamos por acima deles, mano, te cadastrou lá, tu já vai estar participando do sorteio de uma camisa do Grêmio oficial. Mano, te cadastra lá, fortalece, lembrando, lá tem saques ilimitados, lá também, no seu primeiro depósito, dobra o valor, se tu botar 20 reais, tu vai ter 40, se tu botar 500, tu vai ter mil reais. Então, vai lá, mano, faz a fézinha, deposita, vai estar participando aí do sorteio da camisa do Grêmio. Ah, Maroteca, eu não tenho dinheiro, só te cadastra, irmão, só te cadastra lá, que tu já vai estar me ajudando, e quando tu tiver dinheiro, tu bota lá, se tu quiser jogar e ganhar mais. Beleza? Tamo junto. Gurizada, tem mais delongas, tem mais delongas. Eu vou falar pra vocês agora dele, Gabi Gabi, Gabigol, exatamente. O Flamengo decidiu pelo afastamento do Gabigol, tentaram negociar a renovação, não tem jeito, não tem clima, Gabigol não quer ficar por lá. Gabigol quer meter o pé, ó, meter o pé lá do Flamengo. E com isso, o Grêmio entra forte na briga com Palmeiras, com o Cruzeiro também, para tentar a contratação de Gabigol. Inclusive, o conceituado repórter Juan Pablo, do periódico Olé, confirma que o Grêmio avançou na contratação de Gabigol. Exatamente, avançou para a contratação do Gabigol. E com isso, o Gabigol poderia, sim, entrar nas oitavas de final e jogar contra o Fluminense, o rival do Flamengo. Gabigol é um grande nome, vem de camisa, joga bola, mete gol, mete zoeira, vai zoar os adversários, vai fazer gol nos morangos, vai, mano, vai infernizar. Inclusive, o Grêmio vai estar sendo falado no Brasil todo, novamente, né, porque a gente sabe que aqui no Sul é muito difícil um time estar em evidência. Ano passado teve bastante por causa do Soares, e agora o Gabigol, que é a mídia, né, a mídia fala muito. Imagina o Gabigol vai para o Grêmio e volta com aquele Gabigol, metedor de gol, ganhador de títulos, brigador. Esse Gabigol eu quero, e ele é novo ainda, cara, o Gabigol, ah, o Gabigol, não sei o que, tá vendo, mano, tem gente que fala, o Gabigol tá vendo, mano, o Gabigol tem 30 anos, velho. Não, 30 anos, não fez 30 anos, não fez 30 anos, ele tem 27 anos, 27 anos tem Gabriel Barbosa, tem muita lenha para queimar. Ah, é difícil, é caro, mano, sobre dinheiro, tá saindo do teu bolso, tá saindo do meu bolso, não tá, meu irmão, não tá. Ah, não tá saindo, ai, meu, e se o Grêmio vai ficar sem dinheiro, irmão, clube de futebol, se, mano, a gente sabe muito bem como é que funciona. Clube de futebol tem muito dinheiro, muita grana rola, tem investidor, tem parcerias de empresas, tem garantias bancárias pelos campeonatos, direitos de transmissão que ainda vai acontecer. Irmão, se dá um jeito, se a gente conseguiu trazer o Soares, por que não vamos conseguir trazer o Gabigol? Tudo se ajeita, tudo se acerta, Renato é amigo do Gabigol, Gabigol tem ali também a sua amizade com o Rodrigo Caio, podem jogar juntos. E, meu irmão, por esse motivo, não tem como reclamar. Agora, se ele vai vir aqui e vai jogar futebol, vai se empenhar ao máximo, é isso sim que tem que entrar na pauta. A gente tem que ver. O Gabigol tem que chegar aqui, vestir a camisa e, ó, jogar bola, meter gol. Seu Gabigol, que já foi lá em 2019 pelo Flamengo, 2020, esse Gabigol que a gente quer. E pode ser que aconteça, tá. Inclusive, como eu falei, o Gabigol teve a sua proposta recusada, na verdade, o Flamengo teve a proposta recusada pelo Gabigol, né. O Gabigol não quer mais jogar lá no Flamengo. Já decidiu. Palmeiras tá forte na briga, Cruzeiro também tá entrando, mas o Grêmio tá batendo. O Grêmio tem também os seus motivos para querer Gabigol, tá. E o Micael Antônio, que eu trouxe ontem, que o Grêmio fez uma proposta e foi recusada, também está na mira, tá. Só para não tirar ele do radar. Também está na mira. O Grêmio fez uma proposta, foi recusada, mas ainda está tentando. Ou seja, o Grêmio tem bala na agulha ainda. O Grêmio tem bala na agulha, tem dinheiro, tá tentando e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Cruzeiro, deixa o teu like, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!